Olá, eu sou Gustavo Rojas e esse é o Sol da Semana, de 15 a 21 de fevereiro. Uma dúvida comum entre os iniciantes na astronomia é como diferenciar as estrelas dos planetas. A maneira mais fácil, mas que requer mais tempo, é observar o céu regularmente e perceber que, assim como a Lua e o Sol, os planetas mudam de posição com relação às constelações com o passar das noites. Às vezes ouvimos dizer que as estrelas cintilam e os planetas não. Esse efeito de cintilação não está relacionado com as estrelas e os planetas, e sim com a atmosfera terrestre. Os ventos e as diferenças de temperatura nas camadas atmosféricas provocam uma turbulência que distorce a imagem. Esse fenômeno é acentuado se a estrela estiver próxima ao horizonte. Ele pode ser tão intenso que a estrela pode parecer mudar de cor e dançar. O fenômeno de cintilação é maior em estrelas mais brilhantes, como Canopus, Sirius e Alpha Centauri. Na verdade, os planetas também podem cintilar se estiverem próximos ao horizonte, principalmente Vênus e Júpiter. Porém, se estiverem mais altos no céu, os planetas não cintilam tanto quanto as estrelas. A cintilação acontece porque as estrelas estão tão distantes de nós que são observadas como pontos de luz vistos da Terra. Já os planetas são observados como pequenos discos luminosos, onde esse efeito é menos pronunciado. Seja pela posição ou pela ausência de cintilação, a melhor maneira de achar os planetas no céu é acompanhando o Céu da Semana no nosso canal no YouTube. Vamos ver agora quais os planetas visíveis nesta semana. O horário brasileiro de verão se encerra às 0h deste domingo, dia 20. Atrase seu relógio em uma hora. Júpiter estará visível logo após o entardecer, próximo ao poente. Ele fica visível até às 21h30. Saturno aparece a leste às 22h30, ao lado da estrela Espica. No dia 21, a Lua Minguante estará ao lado de Espica. Antes do amanhecer, aparece a leste, o planeta Vênus, a partir das 4h. Esse foi o Céu dessa semana. Eu vejo vocês na semana que vem. Até lá e céus limpos a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!